Boa noite, boa noite pessoal. Que nós juntos aqui possamos atender a prece de Fabi, que foi muito linda. Primeiro reforçar o aviso dos celulares para quem chegou depois da prece aí, para a gente pedir para silenciar ou desligar se possível, reforçando esse pedido. E segundo, algumas pessoas chegaram depois da prece aí, que quem esperou a Tainan, que a palestra dela está muito bem montadinha, muito linda, segundo eu soube. Vai acontecer algum dia aí, esperem a divulgação. Infelizmente hoje, como o Fabi falou, ela está com a voz comprometida. Vocês vão fazer a gentileza e a caridade de me aturar mais uma semana aí. Peço que vocês tenham paciência com a gente. Ficou melhor. Alguns talvez já conheçam, talvez não com certeza essa região ali, alguns já conheçam essa reflexão que a gente trouxe hoje, que a gente fez no sábado, há algum muito tempo. E também no curso básico a gente teve. Então alguns desse ano teve. Alguns conhecem. Mas quando o Fátima falou, Diego, Tainan, nossa amiga Tainan, não vai poder vir hoje, aí eu pensei, que palestra eu vou colocar, do que é que eu vou falar? Porque naturalmente eu não tenho condição de montar. Primeiro falar do tema que Tainan ia falar, não dá para mim. É maravilhoso o tema, mas eu não consigo compor de uma hora para outra e nem compor nada novo. Eu podia pegar alguma coisa que eu já tivesse, ambientação, estudar para relembrar. E aí buscando, no noticiário recente, a gente tem visto que teve um, ontem e hoje tem surgido fotos, imagens do universo com a riqueza de detalhes impressionantes do telescópio lançado em dezembro do ano passado, que é o James Webb. Então me tocou muito, primeiro, esse fator, para a gente trazer esse tema hoje, retrazer. E segundo, não muito tempo atrás também, estava eu conversando, comendo uma carajézinha ali em Itapuã, com alguns amigos, coisa que a gente gosta pouco de fazer aqui na Bahia, né? Uma carajézinha, uma Coca-Cola, num só, na Olindinha. A Olindinha se entregando aí, velho. Olinda, calma. Então a gente estava lá, mas o que me chamou a atenção desse momento de descontração nosso ali em Itapuã, na região ali de Cira, posto 12, tal, beira do mar, coisa maravilhosa. Eu e mais quatro amigos, todos, opinião unânime, o mundo está piorando e a humanidade não tem jeito. Me assustou demais, eu disse, meu Deus, e aí eu não vou ficar em mesa de bar, em mesa de descontração, falando de, a gente pode eventualmente tocar, mas não vou ficar doutrinando ninguém, falando de espiritismo. Então a gente tenta, olha, se eu se observar, melhorou em muitas coisas. E a gente argumentando, não, o que está assim passado, o mundo está piorando, a humanidade não tem jeito não, essa geração TikTok aí, eu digo, meu Deus. Falaram assim, foi o que usaram, para os jovens que estão aí, meus amigos, não é minha fala, de um amigo nosso aí, eu não concordo. Tem alguns meninos jovens ali que devem usar o TikTok, né? E os mais velhos também. Então, eu fiquei muito apreensivo, angustiado, porque eu digo, deve ser muito ruim viver assim. Não tendo a convicção de que tudo está melhorando e que a gente caminha, a humanidade só melhora também. Imagina achar que o mundo está piorando e a humanidade não tem jeito. Que, como é que a gente vai suportar nossos problemas? Se a gente acha que estamos num caos, vivendo a deriva e que vamos... Isso me tocou muito. Então eu disse, há algum tempo que vem matéria, essa mensagem precisa ser difundida. As pessoas precisam saber que somos tutelados por leis perfeitas, soberanamente boas e justas. Precisa saber que a gente está caminhando para melhor. Precisa conhecer a história, porque quem fala que o mundo está piorando não conhece a história, né? Do nosso planeta e tudo mais. E aí, essa ideia que estava martelando na minha cabeça, juntamente com essas imagens, que a gente vai até falar aqui, eu coloquei algumas imagens do telescópio novo, que é muito maravilhoso, essas imagens e essas notícias. Não deu nem tempo de ler nada a respeito ainda, com mais profundidade. Eu tenho algumas informações superficiais aqui sobre essas imagens novas. Mas aí eu queria trazer essa reflexão para a gente ter dimensão da infinitude da criação. A gente tem essa dimensão e ter essa confiança, essa segurança. Compreendendo isso, fortalece nossa fé racional. E é muito bom, num templo espiritual, templo que a gente pode chamar assim, numa casa de estudos religiosos, numa casa religiosa, a gente poder falar também sobre a ciência. Que riqueza! Porque o Espiritismo nos permite isso, né? O Espiritismo caminha para e passa com a ciência. Em tempos de muita negação da ciência, muito negacionismo, muita rejeição, e deixando de lado as fontes confiáveis para... Hoje a gente tem muita informação, mas muitas vezes pouco conhecimento. Porque a informação chega de fontes que a gente não sabe muitas vezes filtrar. E isso nos traz problemas. Então é muito bom poder, numa casa de religião, falar também sobre ciência. Então que a gente possa penetrar nessa reflexão e que possa sair daqui confiante naquilo que nos fortela e nos rege a existência. E a gente começa com um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Pelo Espiritismo a gente sabe que todos os globos que povoam o universo são habitados e possuem vida. E a gente vai refletir sobre isso. Mas a reflexão de Santo Agostinho aborda o tema progressão dos mundos. E a gente vai começar com ela, lê-la brevemente. E depois a gente traz algumas reflexões aqui de aprofundamento um pouco mais científico. Ainda é Espiritismo, porque o Espiritismo permite a gente fazer qualquer tema para o Espiritismo. E a ciência que a gente vai abordar hoje aqui é astronomia. Não é astrologia. Porque astrologia não é ciência. Eu perco a amizade de dois terços de vocês aí. Mas e eu, meu signo e tal? Aí eu preciso dizer que... Eu preciso tirar esse conforto da gente de dizer que... Atribuir as nossas imperfeições, porque no dia que eu nasci a Lua estava em Júpiter e tudo mais. Mas eu não quero perder a amizade de vocês. Eu estou brincando. E a gente respeita naturalmente as crenças e tudo mais, mas não, de fato, não é ciência. A gente vai abordar aqui o de hoje Espiritismo e Astronomia. E vamos ver o que é reflexão que sai para a gente hoje aí. Vamos a Santo Agostinho. Vamos ouvi-lo aqui com... Ouvi-lo não, né? Refletir sobre ele, o texto que ele traz aqui. E a Santo Agostinho, no tópico 19 do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, começa dizendo assim... O progresso é lei da natureza. Então, aos meus amigos que estavam comigo comendo a carajé, eu podia dizer... Meu amigo, o progresso é lei da natureza. Não tem coisa que está piorando que é isso. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, orgânicos e inorgânicos... Foram submetidos pela bondade, essa palavra é importante, a bondade de Deus. A suprema bondade. Que quer, esse Deus quer, que tudo se engrandeça e prospere. Tudo o que existe se engrandece e prospera. A própria destruição, o que a gente pode dizer... Mas como se as coisas se destroem? Segundo Santo Agostinho, a própria destruição que aos homens, aos seres humanos encarnados na Terra, parece o termo final de todas as coisas, por causa da nossa visão limitada, a gente acha que a destruição é o fim de tudo. Mas essa destruição é apenas um meio de se chegar, através da transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada se extingue. Nada sofre aniquilamento. Não existe nada na criação que seja aniquilado. Todas as coisas se transformam. A matéria, o espírito, nada se aniquila. Não se perde nada. Nem energia, nem calor. Uma energia se transforma e vira outra. Não é quando você coloca a energia mecânica em algum fluido, esse fluido aquece, então a energia mecânica que você colocou, quando você tira, não vira mais... Não deixa de existir. Ela se transforma em outra coisa, em energia térmica. Então, o pessoal de exatas aí vai... Viu, né, Lilian? Estudo lá em termodinâmica, né? Então, nada se aniquila na existência. Tudo se transforma para um estado mais perfeito e melhorado, ou necessário ou adequado à circunstância. Então, nem nós, nem o planeta se aniquila, se transforma. Nós melhoramos e a matéria se modifica para servir a nossa melhoria, o nosso progresso. Então, isso aqui é importante. O progresso é a lei da natureza e tudo o que existe está submetido a essa lei de progresso. Caminhemos. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, nós, seres vivos, progredimos moralmente. Progridem também materialmente os mundos em que eles habitam. Então, nós, enquanto espíritos, progredimos moral e intelectualmente, né? Progredimos de maneira moral e intelectual. Ao mesmo tempo em que nós progredimos, o mundo em que habitamos também evolui. Passa pelas suas transformações e evolui. E vai dizer Santo Agostinho. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, coloquei aqui até essa imagem, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, veluía a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam pela senda do progresso. No espiritismo, a gente conhece isso. Diferente de como alguns interpretam o que está lá na Bíblia, né? Que Deus criou o mundo em sete dias e tudo mais. O espiritismo compreende, do lado da ciência, da geologia, que descobriu as eras diferentes do órbito terrestre, que o mundo, o nosso mundo que habitamos, foi criado ao longo de milhões, bilhões de anos. A Terra tem 4,7 bilhões de anos. Então, essa é a forma aqui, ilustrativa. E aí foi resfriando, começaram a surgir as primeiras vidas, e o mundo foi, a gente, a caminho da luz, mostra isso, essa criação no livro de Aimana, o livro dos Espíritos, que a gente estava estudando ali agora há pouco, também caminha nessa direção. Então, o espiritismo, ao lado da ciência, diz que o mundo vai progredindo aos poucos, à medida que também os habitantes deste planeta vão evoluindo moralmente. e o mundo vai evoluindo materialmente. Então, o mundo está melhorando e nós também. Preciso repetir isso várias vezes, porque fica... Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, nossos irmãos mais novos, dos vegetais e o da habitação da Terra, do planeta em que vivemos. Por quanto? Porque nada em a natureza permanece estacionário. Tudo sempre está se modificando, se transformando e melhorando. Quão grandiosa é essa ideia indigna da majestade do Criador? Essa consciência de que tudo na natureza melhora, tudo evolui, como é correspondente à ideia de Deus, de um Deus que a gente precisa ter, né? Porque Deus não pode ser alguém mesquinho, alguém com inteligência menor do que a nossa, que somos criados, né? Deus é incriado, nos criou, então ele precisa ser maior do que a gente. Então, essa ideia de progresso corresponde à ideia que a gente precisa fazer de Deus. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra, a ideia que concentra, a solicitude de Deus e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade aos poucos homens que nela habitam. Ele coloca em contraste a ideia de progresso, da pluralidade dos mundos habitados e de todos os planetas progredindo material e moralmente. Olha essa ideia. Será que corresponde à ideia que a gente tem de Deus, de um Deus perfeito, soberanamente bom e justo? Ao lado, reflitamos a ideia que diz que Deus criou esse universo que a gente vê aí, enorme, com vida só na Terra e que a vida vai acabar um dia, vai vir Apocalipse, como quiser que chamemos. Comparado, a primeira ideia tem mais correspondência com a perfeição de Deus e a sabedoria divina. E aí segue Santo Agostinho. Segundo aquela lei, a lei de progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará e se lançará sob esse duplo aspecto material e moral a um grau mais elevado. Então a gente melhorou com relação ao passado e vai melhorar mais ainda. Não tenhamos dúvida. Ele, a Terra, o mundo terrestre, há chegado a um de seus períodos de transformação em que, de orbe expiatória, mudasse-á para o planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Aquilo que a gente pede no Pai Nosso, venha a nós, ou vosso reino, vai acontecer quando a gente se regenerar. Então, isso sem dúvidas. Santo Agostinho, dessa comunicação, em 1862 e a gente precisa divulgar ela porque a gente ainda, a maioria de nós ainda não sabe disso, acha que o mundo está um caos, está tudo perdido e não é assim. E o Espiritismo diz que essa transição, de fato, é turbulenta. Kardec tem um texto muito bom em A Gênese, no finalzinho da Gênese, Os Sinais dos Tempos, que fala tudo isso. E no século XIX ele está falando, já acontecia lá, porque a regeneração, a transição vem ocorrendo desde o século XIX e antes e vai ocorrer ainda por um longo tempo, não tem uma data limite que a gente, opa, hoje estamos no mundo de regeneração. Não, corramos atrás de nos melhorarmos, depurar nossas imperfeições, trabalhar nosso orgulho, nosso egoísmo, porque a regeneração a gente precisa fazer primeiro em nós mesmos e aí então o planeta acompanhará. Mas o planeta não vai nos esperar. Esse é um detalhe importante. Eu ficar à vontade com minhas imperfeições que a Terra vai me esperar, não. Se eu não acompanhar o progresso, o ciclo que a Terra precisa passar de virar um mundo mais feliz e mais ditoso, eu vou ser convidado a conviver em um mundo que esteja em correspondência com o meu momento. Eu não posso ter alguém que não sabe fazer conta de somar e multiplicar numa sala de faculdade que se vai estudar derivado integral. Eu vou precisar ir para uma turma, para um planeta que esteja em consonância com aquilo que eu vivencio e busco, né? E aí não tem nisso castigo, mas sim justiça e amorosidade de Deus. Mas bem, então trabalhar dessa ideia de progressão, essa ideia de evolução e de toda essa grandiosidade da criação, porque, sim, a gente entende que existe vida no universo inteiro e que Deus não criou a Terra somente e colocou nós, essa vida, ainda nesse grão de areia, como disse Santo Agostinho, que é o óbito terrestre, que é um pontinho, a gente vai ver, porque eu convido vocês agora a fazerem junto com a gente uma viagem pelo universo. E aí apertei um síntese porque imaginemos que a gente está aqui na Terra, não é, Ducinho? Girando aqui nesse planeta, nem sente, olha como é maravilhoso, a Terra está girando, eu esqueci, acho que é 7 mil quilômetros por hora, é rápido que gira a Terra, a gente nem percebe. Como a criação é perfeita, se mudasse um pouquinho a distância da Lua para a gente, alguns quilômetros, que é pouco, já era o caos, mas é tudo milimetricamente colocado onde tem que ser, tudo em equilíbrio, a gente está girando aqui na Terra. E a gente vai se afastando e observa já a Terra girando, com a Lua, o satélite da Terra, girando ao redor da Terra e vamos nos afastando mais. A Terra com a Lua girando ao redor do Sol. A Terra com a Lua e os outros planetas do Sistema Solar girando ao redor do Sol. A gente já está ficando humildinho, olha para lá, para achar que o Sol tem vida aqui na Terra. E aí a gente vai afastando mais, está o Sol com todos os planetas do Sistema Solar girando em torno de outro centro pelo Universo afora. A gente está nesse bolo aí, em algum lugar a gente está. E tudo isso aí com vida. E se a gente afasta mais ainda, está o Sistema Solar que eu já não vejo mais aí girando em torno de um centro, está girando em torno desse centro e aí temos a Via Láctea. Então o Sistema Solar é um sistema, o Sol é uma estrela no meio de entre 200 e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Por que a gente fala assim, 200 e 400 bilhões? Assim, que a astronomia conseguiu contabilizar até hoje, né? 204 não é bem contabilizar, é estimar. Porque contabilizar entre 200 e 400 bilhões não dá, né? Uma margenzinha de erro aí, tranquila. Mas... para a gente ter ideia do que é... 400 bilhões de estrelas, mais ou menos, com as maiores, outras menores que é o Sol na Via Láctea. um milhão de segundos, para a gente ter ideia do que é um bilhão. Um milhão de segundos, se a gente juntar, dá mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos de 12 dias. Um milhão, com M. um bilhão de segundos, dá quanto tempo? Um milhão, dá mais ou menos, menos de 12 dias. Um bilhão de segundos, dá um pouco menos de 32 anos. Então, para a gente ter dimensão, é muito... a quantidade é muito grande, um bilhão de alguma coisa é muito grande. E a gente estima que tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, como o Sol, maiores ou menores, na Via Láctea, que é o nosso condomínio aqui onde a gente habita. A casa é a Terra, a Via Láctea é o condomínio. Besteirinha. E vai mais. Aí sim já entra. Essa foto é de 2012, que o Hubble, o telescópio mais bam, 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 que a NASA tinha até o ano passado, tinha tirado essa foto aí do campo ultraprofundo. É a lente mais poderosa com auto-exposição. Conseguiu essa imagem de algumas galáxias e permitiu estimar algo em torno de 200 bilhões de galáxias, maiores e algumas menores, como a nossa Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que a gente habita com algo em torno de 200 e 400 bilhões de estrelas. Existem, segundo o Hubble, com a foto de 2012, como ela, algo em torno de 200 bilhões de galáxias como essa. E a gente é um planetinha no meio disso tudo aí. E tudo tem vida. Imagina. E ontem saiu essa foto aí, que é um pouco mais detalhada. E aí agora a gente não sabe, está se analisando essa foto. Parece que é a mesma foto, mas ela, para quem tem um olhar mais apurado, que não é o meu caso, eu estou falando, repetindo o que eu li. Porque eu também, como vocês, não enxergo, mas não muda muito. Mas essa foto já é do James Webb, o telescópio que foi lançado em dezembro do ano passado, e ontem conseguiu mandar para a gente a primeira imagem, a NASA divulgou. Não foi só a NASA, isso é lindo, porque foi em parceria com outros países, com a União, a Agência Espacial Europeia, com o Canadá. Então, essa cooperação entre os países, quando antigamente a gente tinha corrido espacial, não querendo ser melhor para o outro, hoje a gente já consegue perceber, e aí a gente vê, olha como o mundo está melhorando, os países cooperando para obter conquistas e desenvolvimento com relação à exploração espacial, que tem um investimento financeiro alto, mas traz muita compreensão e o espiritismo incentiva, inclusive, essa busca. Mas, essa imagem já é mais recente. Essa foi de ontem, foi lançada, foi divulgada ontem, saiu em todos os jornais, alguns de vocês devem ter visto. Hoje saiu mais imagens, essas imagens aqui são de hoje, algumas nebulosas, uma coisa linda. a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre essas distâncias e tudo mais, mas tem algumas fotos de poeira cósmica, nuvens gasosas, essa é uma, não é papel de parede de celular isso, isso é uma imagem real do universo por um telescópio, porque parece que foi uma, porque até eu vou botar para passar a imagem que é de celular que foi criada no computador, mas essa é uma imagem real do universo, de estrelas iniciantes aí, há bilhões de anos-luz de distância e é sobre isso que a gente vai refletir agora, sobre essa questão das distâncias no universo. Mas que coisa linda, né? Diga, Franco. Maravilhoso. Nebulosa, Catar, Carina, e aí, um berçário estelar, isso exatamente. Franco viu aí, não foi, Franco? Eu preciso ler mais um pouquinho, porque saiu a matéria hoje, então na correria eu não falei, mas diga a gente aí. Perfeito. Maravilha, né? E como pegou as imagens agora, eles estão estudando e vai ter descoberto aí que a gente vão, eu sigo ansioso acompanhando aí, porque é lindo. é maravilhoso, são números inimagináveis. E aí, a gente no meio disso tudo, a gente precisa saber que tudo isso é regido por leis perfeitas, harmônicas e um criador em que a gente deve se jogar nos braços, se é que a gente pode chamar de braço, porque é muito fantástico a gente poder contemplar tudo isso. E aí, admiramos a beleza do universo, da criação e a gente vai refletir um pouquinho ainda sobre isso. Porque o que é um universo, aí já não é, pelo amor de Deus, essa aí é computação gráfica, porque tem coisas belíssimas também, mas aquelas são reais, isso que é incrível. E aí, vamos separar. Eu trago aqui essa passagem que está no texto do Livro dos Espíritos, meu amigo Mário. A criação, tem um capítulo lá sobre a criação, que tem uma, Kardec começa dizendo, definindo o universo, que a respeito do que ele vai refletir nas perguntas. que diz que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Então, esse que a gente já vê muita coisa hoje, mas o universo vai além, vai em mundos que a gente não consegue nem imaginar ainda. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. O universo, a definição de universo é tudo isso. Essa coisa enorme. e para a gente, eu não sei se a gente, refletindo tudo isso que a gente refletiu, essas quantidades, se a gente ainda tem dimensão, se a gente já alcançou a dimensão da grandeza do que é essa criação divina. E aí eu trago alguma, para a gente compreender as distâncias, a grandeza no universo, o tamanho do universo, a gente precisa refletir sobre um termo que é anos-luz. Anos-luz, 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 perdão. Anos-luz é uma medida de tempo, né? Não. Distância. Usa tempo para medir distância. Mas o que é que significa? Para saber, para refletir sobre anos-luz, a gente precisa saber um conceito que é o da velocidade da luz. A luz se propaga, se se desloca no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é muito rápido. 300 mil quilômetros em um segundo é em um segundo a luz dá sete voltas e meia ao redor da Terra. Em um segundo a luz vai daqui do Brasil nos Estados Unidos e volta 21 vezes. É muito rápido. Piscou o olho, sete voltas e meia ao redor da Terra. Então, a luz se desloca nessa velocidade. Um ano-luz é a distância que a luz percorre nessa velocidade em um ano. para ter ideia, um avião comercial nosso que a gente vai viajar, quem tem condição para viajar, viaja aí. Estou brincando. Viaja um rápido, viaja 900 quilômetros por hora. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um ano, a luz percorre essa distância aí. 9,5 trilhões de quilômetros. Se um bilhão já é muita coisa, 9,5 trilhões de quilômetros. Imagina, sair daqui. A gente não faz ideia. A gente imagina, mas é muito distante. As distâncias no universo são medidas em anos-luz. Por exemplo, no sistema solar é a unidade astronômica que é a distância da Terra para o Sol. 150 milhões de quilômetros. Saiu do sistema solar já esqueça. Porque, por exemplo, a estrela mais próxima aqui do sistema solar é a Alfa Centauri. Está quatro anos-luz da gente. Quatro vezes essa distância aí. Quatro vezes em 9,5 trilhões de quilômetros de distância. É muito longe. A mais brilhante que é a Sirius, onde estava lá habitando do livro Renúncia ao Cione, onde dizem que vive Maria também. Dizem. Não tem fonte confiada. Mas, Sirius está há oito anos-luz. É a estrela mais brilhante que a gente vê no céu à noite. Isso é a estrela vizinha nossa aqui. Aqui do lado. A gente mora no 201. A Alfa Centauri mora aqui há quatro anos-luz no 202. No segundo andar. a gente está aqui. Isso aqui é a Via Láctea. Aí a foto real mesmo da Via Láctea. Se eu soltar um raio de luz aqui e ele viajar nessa velocidade na extremidade da Via Láctea e ele viajar 300 mil quilômetros por segundo e quanto tempo ele chega do outro lado da Via Láctea? Ou seja, se a gente pudesse viajar na velocidade da luz, quanto tempo a gente leva que nenhuma massa corpórea material consegue viajar? Quanto tempo a gente levaria para atravessar o nosso condomínio que é a Via Láctea? 100 mil anos-luz. Viajando na velocidade da luz. As coisas no universo são muito grandes. São distâncias que a gente 100 mil vezes 9.5 trilhões é muito... A viagem é muito grande. Agora, a galáxia mais próxima. A gente mora aqui no condomíniozinho chamado Via Láctea. aquele do lado ali no outro lado da rua. A galáxia de Andrômeda. Está muito longe daquelas que a gente viu a foto do James Weber. A Andrômeda está aqui do lado. Só 2.5 bilhões de anos-luz. Então, para a gente ter essa ideia do tamanho da criação. Porque a gente fala que o universo é lindo, as estrelas à noite, mas olha o tamanho disso. Olha o tamanho de onde estamos inseridos. mas Deus criou tudo isso para a gente. A gente é até bonitinho. Olha aqui e veja pessoas lindas. Mas Deus não criou tudo isso só para a gente. Existe vida habitando toda essa infinitude. Existe vida. E aí, o livro dos Espíritos diz lá também que Kardec pergunta, existe vida em todos os globos que povoam o universo? Kardec vai dizer, Kardec vai dizer, nos Espíritos responde sim e a vida na Terra não é a mais inteligente nem a mais avançada em moral nem intelecto. Todos os globos são habitados e a vida na Terra não é a mais inteligente. Aí, ano passado também, a NASA mandou esse robozinho que se chama Perseverance, uma missão à Marte, procurar vestígio e informações sobre a existência de água em algum tempo, presença de água para saber se tem vida. Chega lá e encontra esse deserto aí. Essa foto é de computador, mas essa foto é real do robô mesmo. Tem algumas, várias, tem imagem, tem vida dele explorando Marte. Olha onde a gente chegou, né? Mandamos um robô para Marte explorando com esse nível de resolução aí. E não tem vida, vida como a gente, como os cientistas esperam. Aí, a gente vai dizer, mas então, o livro dos Espíritos está errado, corre de lá. Aí, aqueles que são mais, né, fervorosos com o Espiritismo vão dizer, não, mas Kardec falou que se a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, nesse ponto, caminha junto com a ciência, mas não abandone a gente, não. Então, é isso. Mas não foi isso. Existe vida, mas que forma de vida existe? Porque, por exemplo, reflitamos, a gente está num momento aí de conflito, não só entre Rússia e Ucrânia, mas em alguns lugares. Suponhamos que em um conflito desse aí, alguém joga uma bomba atômica e, vou usar uma expressão, esbagaça com tudo, todo mundo aqui, Deus nos livre, vai acabar a vida na Terra, vai atingir nosso lar, por exemplo, que é a colônia que a gente mais conhece. A vida segue, e nosso lar tem vida. Então, que forma de vida tem aqui? É na dimensão que a gente concebe o corpo de carbono, na dimensão dessa vibração que a gente conhece? Que não tem vida, mas que forma de vida? Talvez em um universo dessas galáxias distantes aí exista vida parecida com a nossa, como a gente consegue, mas não necessariamente. Então, sim, tem vida em todos os corpos, todos os globos que povoam o universo. E aí, a reflexão que a gente faz diante disso aí, de toda essa dimensão, me recorda muito uma obra que ele até falou há pouco tempo aqui sobre Eurípides Barçanuf, no livro dele escrito por Corina Novellino, Eurípides, o homem e a missão, que ela até citou, tem uma passagem quando Eurípides está ele está à frente do colégio de uma escola, eu esqueci o nome da escola, não vou lembrar, mas ele assume a escola e modifica, quando vira espírita, modifica o nome da escola para a colégia Allan Kardec. Escola não, colégio, Allan Kardec. E aí, perdão, antes dele modificar, Liceu Sacramento é o nome da escola, do colégio. E ele, quando ele assume que é espírita, começa a ter uma evasão da escola, porque na época a cidade de Sacramento muito católica, começa a ter uma evasão muito grande de estudantes. E ele diz, vou ter que fechar, está lá lamentando, e aí, eis que ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, que Maria de Nazaré, aparece para Eurípedes e diz o seguinte, é Eurípedes, né? Aí ela diz o seguinte, meu filho, não fecha a escola, siga na sua tarefa, siga a frente da escola e faça o seguinte, mude o nome da escola para Colégio Allan Kardec. Colégio Allan Kardec. Ensine duas coisinhas. Eu vou pedir a você que ensine essas crianças aí. Forme na base dessas crianças, além da educação convencional, instrua elas em duas, em duas direções, em duas disciplinas que são importantíssimas. Ensine o evangelho de meu filho, o evangelho de Jesus, e ensine também astronomia. Aí a gente se pergunta, astronomia? Maria de Nazaré sai lá da região espiritual dela para encontrar com o Eurípedes, o evangelho de Jesus, a gente compreende, né? Ensinar o evangelho de Jesus deveria ser ensinado com respeito a todas as outras religiões, mas pelo menos a essência do evangelho de Jesus como formação de todos os seres humanos aqui habitando. Mas astronomia, aí a gente fica assim, né? Não tem muito... E aí, com essas reflexões a gente pode compreender que o evangelho de Jesus nos faz mergulhar no infinito que existe para dentro de nós, no nosso interior. Enquanto que quando a gente vai contemplar o universo e tudo isso por onde a gente transitou hoje, a gente se coloca, nós, esses seres infinitos, imortais, com tanto potencial, com potencial tão grande que esse planeta para a gente é muito pequeno e a gente precisa dessa infinitude de tempo e espaço para demonstrar todo o potencial que habita em nós, que Deus colocou dentro de nós. Essa semente que Deus plantou dentro de nós não dá para, em uma vida, em uma vida não dá tempo de a gente virar, alcançar o que Jesus deu como exemplo. Em uma vida não dá tempo da gente... Jesus, eu fui muito longe, né? Não dá tempo de a gente alcançar Chico. Não dá tempo da gente viver o exemplo que uma irmã Dulce nos deu, de um amado Tereza. Em uma vida eu não chego lá ainda. Eu vou me esforçar muito, mas eu não vou conseguir construir o que elas construíram. Eu preciso de mais. Eu não consigo obter a bagagem intelectual de um Albert Einstein, de um Stephen Hawking. Eu não vou. Em uma vida não dá tempo. A gente não menosprezando a nossa capacidade, mas uma vida é muito pouco. Tem muita informação. Olha o que a gente tem para descobrir. Uma vida é muito pouco. Então, a gente precisa do infinito enquanto o tempo. Então, a gente segue progredindo e temos a infinitude dos tempos para progredir e a vida não vai ser aniquilar. Precisamos também do espaço infinito para explorar. E a reflexão que eu faço é se a Terra que na escala dos mundos habitados é esse planetinha deixou um dia desse de ser um mundo primitivo e vivemos num mundo de provas e expiações. Caminharemos para um mundo de regeneração, mundos ditosos e felizes e até chegar a mundos celestes e divinos na escala dos mundos nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo a gente vê lá. A gente está até uma criança sem saída da adolescência. A gente já não consegue alcançar coisas maravilhosas aqui na Terra em termos de natureza, em termos de o sentimento que a gente tem quando chega na casa espírita e vê um jardim maravilhoso como esse, se relacionar com amorosidade com os nossos irmãos de casa espírita, receber o amor de uma mãe, na Terra a gente já vive coisas maravilhosas. Quando a gente olha para esse espaço infinito que tem ao nosso redor, quanta coisa fantástica a gente ainda não vai viver. E aí é uma mensagem de esperança, porque a gente está na... Eu imagino, volto lá para meus amigos sentados comendo acarajé em siro. A gente estava lá já comendo acarajé em siro, olhando o mar maravilhoso, comendo acarajé que traz uma sensação maravilhosa, que com bem é bom demais, com acarajé muito gostoso. Aí eu fico pensando, bicho, aqui já está bom demais e aqui não é nada, a gente não sabe o que é uma sensação maravilhosa. Imagina sentir, ter o prazer de sentir o amor que Jesus sente por nós quando a gente chegar no nível de Jesus. Imagina como não vai ser gostoso a gente sentir isso. E a gente vai sentir isso, é um fato, não tem discussão, o mundo não vai piorar e não vai se acabar. A gente vai caminhar na direção do Cristo e na direção de Deus, compreender a Deus, enxergar a Deus em tudo, como a gente já pode enxergar a Deus aqui na Terra, em cada um de nós, em cada ser, em cada cenário da criação, nessas fotos do telescópio que a gente traz aí. E a rogativa é que nessa caminhada, porque essa imagem é de Jung Sung Kim, é um coreano, um artista coreano, eu coloquei a referência do site aí, ele é lindo, tem muita imagem linda de Jesus, e aí já diz aqui, o nosso mestre, que a gente possa, esse barquinho é a nossa vida, que a gente possa seguir rimando nesse barco que a gente está caminhando, colocando Jesus na direção, porque ele vai nos conduzir para esse universo infinito e maravilhoso que a gente tem para desbravar, e porque não se encerra aqui na Terra, não temos dúvida, a Terra é boa, eu amo, aqui a gente tem, pega essa linha verde, vai no sul da Bahia, Fernando de Norte, tem coisas lindas para explorar aqui do lado, imagina em Sírios, onde Alcione está lá estudando música, imagina em Júpita, que é um planeta, segundo diz a revista Espírita, as paisagens, tem mundo com três sóis, animais voando, tem descrição em livro Espírita aí, aí a gente, era outro dia aqui, mas imagina o que a gente tem para explorar, imagina as sensações que a gente tem para sentir, imagina se a gente hoje ama um filho, imagina você que é mãe, o quanto você ama seu filho, o quanto você se regozija com a conquista de seu filho, imagina quando você sentir isso por uma terra inteira como Jesus sente, a gente tem uma maravilha pela nossa frente, sigamos com fé, com Jesus, no comando do nosso barquinho, da nossa vida, e como diz aí na casa, avante com Jesus. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Aí, pode mandar um pouquinho não.